Olá, tudo bem? Eu sou o Dr. Ricardo e hoje eu vim falar para você, gestor, para você, gestora, para você, dono de empresa, proprietário de empresa, que tenha uma dúvida. O meu funcionário pode ter estabilidade do emprego após afastamento junto ao INSS? Se é a sua dúvida, assista esse vídeo que preparamos para você. Se você está assistindo esse vídeo agora, muito provavelmente tem a dúvida. Precisa ou quer demitir um funcionário que, no passado, ficou afastado do trabalho em virtude de um acidente de trajeto, um acidente no trabalho ou por uma doença profissional? E quer saber, posso demitir esse funcionário? Ah, esse funcionário tem uma estabilidade do emprego? Bom, é por isso que estamos fazendo esse vídeo aqui, para tentar ajudar você, ajudar a sua organização a saber quais são os requisitos da estabilidade para um funcionário afastado. Então, vamos pegar o exemplo de um indivíduo que teve um acidente de trajeto, casa-trabalho, trabalho-casa, em algum momento, sofreu um acidente. Por exemplo, muito comum, os acidentes de moto, os acidentes motociclísticos, casa-trabalho, trabalho-casa, e foi configurado pela sua empresa. O funcionário trouxe boletim de ocorrência, está tudo documentado. Ele precisou de um afastamento por uma cirurgia, alguma coisa aconteceu. Ele ficou afastado por um período e conseguiu, e foi recebido um benefício, junto à INSS, um benefício B91. Nós já fizemos alguns vídeos sobre isso, sobre a diferença entre o B91 e o B31. O que é o B91? O B91 é uma espécie de benefício, que a gente chama de benefício acidentário, que guarda estabilidade para os funcionários que recebem por pelo menos 12 meses, a depender da convenção sindical. Sendo assim, no caso desse funcionário, que sofreu um acidente, casa no trajeto, casa-trabalho, trabalho-casa, precisou ficar afastado, recebeu lá o benefício B91, ele tem estabilidade de 12 meses. Então, neste caso, a sua organização não poderá demití-lo. E isso é importante saber. É neste momento que o exame médico de retorno ao trabalho, que a consulta com o médico de trabalho, tanto do seu RH quanto do funcionário, é sentida como um valor na sua organização. Porque o médico de trabalho fala, olha, esse indivíduo terá estabilidade por 12 meses, por pelo menos 12 meses, a depender da convenção sindical. Então, respondendo a pergunta do nosso vídeo, a sua pergunta, sim, o seu funcionário pode ter estabilidade do emprego, se receber um benefício do tipo acidentário, que aparece lá no documento, na comunicação, a espécie B91. B91 é a espécie ao qual o INSS concede para os indivíduos que possuem doença do trabalho, doença agravada pelo trabalho, ou acidente de trabalho, ou acidente de trajeto. Nesse caso, se o seu funcionário recebeu este tipo de benefício, ele terá estabilidade do emprego e não poderá ser demitido. Salvo, por força maior. Guardadas as necessidades, que aí sempre temos que consultar o jurídico da sua organização. Não se esqueça, a consulta com o médico do trabalho é uma consulta importantíssima, a de retorno ao trabalho, o exame demissional, o exame admissional. Portanto, não se esqueça de mandar esse funcionário para a consulta de retorno ao trabalho sempre que é necessário, e não esqueça de questionar o médico do trabalho da sua organização sobre a estabilidade. Espero ter ajudado você, gestor, ajudado a sua organização. E não se esqueça, se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe à vontade. Muito obrigado.